Claro que tem que ter muita paciência, mas o Pedrinho mostrou na copinha. É que é um jogador que tem um potencial enorme. Cobrança pra área. Bola vai voltar exatamente no Pedrinho. Dominou, levou. Tentou o chapéu, Pedrinho. Que lance do Pedrinho! Acabou de entrar, foi no fundo, cruzou pro Jô. Gatito voltou. Gatito voltou pro Jô. ZOOOOOOOL! Do time do povo! Sabe de quem? Jô! Número 7! Se o Pedrinho já é talismã. Imagina a partir de hoje. O menino entrou, fez esse salseiro na defesa do Botafogo. O Gatito faz dois milagres. E o Jô de pé direito estufa a rede do Botafogo. 34 minutos no segundo tempo. O Corinthians, no seu melhor jeito de ser neste campeonato brasileiro. Levanta, Fiel, faz um a zero. E chega a 29 pontos da liderança do Brasileirão. Gatito Fernandes fez dois milagres. E o menino Pedrinho entrou iluminado. A bola foi nele, do lateral, Juninho. É, a bola já chegou no Pedrinho. Ele faz a jogada individual. Só que o Pedro é a bola. Pão da bola já chegou lá. E ele vai ter o diferencial do Botafogo. E o Pedro é o puder.